Muito bem, motoboy do povão chegando aqui na... Verjilar. Na ocupação Verjilar, na Zona Leste. Reclamação de que a prefeitura havia desapropriado alguns moradores. Estou aqui com a senhora, a dona Deuzilene. Qual a sua queixa, dona Deuzilene? Bom, minha queixa é a seguinte. Essas pessoas que estão aqui, ocuparam aqui porque realmente precisam de uma moradia. Precisa de ter um lugar para deitar a cabeça e dizer assim, ah, posso respirar e saber que eu tenho onde ficar. Eu tenho um caso especial. Essa moça aqui está grávida de nove meses, está esperando só a hora de ter o bebê. O que aconteceu? Ela saiu quatro horas da manhã para fazer um exame médico. Quando ela chegou, a casa dela estava no chão. Ela não tem marido. E aí vamos fazer assim como ela, tem outro rapaz, tem outras madeiras serradas, porque não precisava disso. Se eles fossem educados e fossem capacitados para trabalhar com gente, eles não teriam feito com o povo. Aqui só tem gente pobre, não tem renda, não tem para onde ir. E nós não somos ladrões, nós somos cidadões, reivindicando um direito que a gente realmente precisa. Se você der uma olhada, você vai ver a tristeza. Aqui era uma área de desmanche de moto. Encontremos bolsa roubada, chassi de moto queimada. Será que aqui vai ficar para o resto da vida? A gente querendo casa e o resto da vida aqui servindo por mala, vir estrupar, que aqui já teve caso de estrupo aqui. Aqui nesse pedacinho de terra já teve caso de estrupo. Será que vai ficar todo desse jeito? A gente querendo ocupar essas terras, fazer um lugar certo, decente para todo mundo, será que vai ficar desse jeito? Existem mais ou menos quantas pessoas aqui no local? Quinhentas famílias ou mais. Quinhentas famílias ou mais, né? Para onde vocês vão agora? Qual o plano? Nós daqui não sabemos. Não vai desistir não. É que eles já estão aqui, levantar e eles vêm derrubar e nós levantamos de novo. O prefeito que ele volta. Fala que foi o prefeito que voltou. Existiu algum comunicado da prefeitura? Eu sou a mãe que tem seis filhos. A minha casinha era ali, eles chegaram e derrubaram. Eu deixei umas coisas lá da minha filha, de seis anos, de um ano e um mês. O policial foi chutar as minhas coisas. E eu queria encostar para não derrubar a minha casa. Ei, senhora, não encoste não, que nós estamos derrubando as casas.